Luísa, o secretário de Planejamento irá explicar um pouco mais sobre este projeto. Secretário, então, como é que vai ser o funcionamento? Pode explicar para nós? Bem, a Infovia é, na verdade, uma rede de telecomunicações, onde o principal meio, digamos, é a fibra ótica. Nessa etapa, são recursos do PEMAT de R$ 105.950.000, onde nós vamos interligar, nesse primeiro momento, 221 equipamentos públicos. O que significa isso? Vão estar, a partir da implantação total dessa etapa, escolas, unidades básicas de saúde, prefeitura, Ordová, Samai, enfim, todos esses 221 equipamentos públicos vão estar interligados online, isso vai facilitar a comunicação entre as secretarias, vai permitir democratizar a informação com a comunidade, que vai poder acessar em locais públicos. Teremos em 12 pontos principais, vou citar os que me lembram desse momento, aqui na prefeitura, na praça, no Ordovaz, na rodoviária, no Parque da Lagoa, na Praça da Bandeira, na Casa da Cultura, todos esses pontos lá na frente, a comunidade vai poder acessar gratuamente pelo seu celular, laptop, enfim. Isso vai permitir um diálogo da comunidade com a prefeitura, Então, de certa forma, é a democratização da informação, né? E é uma ferramenta, na verdade, uma excelente ferramenta e um meio de gestão pública, que é um pedido de todas as reuniões do prefeito Alceu Barbosa Velho, aos secretários, de que nós busquemos, cada vez mais, uma gestão eficiente e eficaz. Então, esse meio de comunicação dessa Infovia vai significar agilidade entre as secretarias, vai permitir a implantação, por exemplo, de sistemas do controle do transporte coletivo, dos semáforos inteligentes, vai permitir que lá na frente a saúde, por exemplo, possa fazer as fichas de pessoal a ser atendido no pronto-atendimento, nas UBS, via online, via internet, que a educação possa fazer as matrículas dos seus alunos também via internet. É um processo que, nesse primeiro momento, está previsto que aconteça em sete, oito meses, talvez um pouco mais, porque a nossa região aqui, o clima atrapalha bastante, né? Esses 120 quilômetros de fibra ótica que serão implementados vão formar um extenso anel, são 120 quilômetros que vão ser implantados nas vias existentes, né? Todos aéreos, não vai ser subterrâneo, mas que são obras que serão implantadas a céu aberto, vamos dizer assim, né? E que, obviamente, o clima pode atrapalhar um pouco o prazo. Nós temos a plena convicção de que é uma ação do governo a céu importante, que vai qualificar muito com o tempo, a médio prazo, a eficiência e a eficácia dos órgãos públicos como um todo, que vão se comunicar entre si, vão poder se comunicar, inclusive, com a população, nesse primeiro momento, em 12 pontos públicos, né? E que vai trazer, a médio prazo, benefícios à comunidade. Muito obrigada, então, secretário. Karen Neves, para o Jornal de Caxias.